Comecei a filmagem aqui ó Acaba um Primeiro que tomar um gol, vai pro gol E o outro que tá, sai fora Depois é o C carinha, firmeza? Nossa! Que tapinha véi! Vai lá carinha Agora é o C Depois você manda um beijo pra titia É Depois é o pato lá Depois Vamos ver, da Nick mesmo Rapaz, tem tornozeleiro Você fica nessa grama aí Vai dar uma coceira Ô louco, vai ficar segurando com a mão? É vôlei? Você pode chutar daí se quiser Não, o certo é voltar pro goleiro Aqui tem goleiro Rapaz, novo vizinho aí galera Aqui tem goleiro Rapaz Olha o pato aí ó Melhor jogador em campo Eu que dei esse boleiro pra ele Deixa com ele Que isso hein grandão Cala a boca Dedão Ih, sem dedão Sem dedão Joga alto, mãe Nossa Onde você foi né, Gudê? Fala aí, Jurinhos Depois é o Yuri Olê Tá pegando fogo É o gol galera Se tomar o gol sai Aí o goleirinho vem pra linha E o outro fica de próximo Ô Caíca Dá chutar a mão dele, véi Ele quer botar a mão na bola? Mexe com ele não né, Gudê? Mexe com ele né, Gudê Mexe com ele né, Gudê Não liga pro NGUDê não O NGUDê é safado Claro, ninguém é cedo Olha o NGUDê Dá um olhezinho nele, NGUDê Tá paulada, véi Olê De letra, Caíca De letra Olê Agora vocês vai ver, fi Eu sei, Yuri Agora, agora O bagulho é louco É o Yuri primeiro Depois é eu Pai, vou lá em casa Vou pegar um pão Com uma rossandela Não, não Fica aí, Lolinho Depois você vem Não tem, Bobão Quer ir comer o último Eu vou pro pão Isso aí pra mim é medo Ah, goleirinho de papel Vai lá, NGUDê Que eu tô filmando Agora é o NGUDê Vai lá, vai lá, vai lá Não, não, não Eu tô filmando É que eu joguei ontem Pra mim sim mesmo Você é no gol Ia ser legal se o Gainão fosse também Mas ele foi embora Agora é o Yuri na linha Falei pra vocês Tem que treinar Os caras aqui já estão treinando Os caras já estão todo dia, fi Agora, NGUDê, ó Ó, ó Ó o domínio, ó Meu garoto Aí, galera Tem que respeitar o Yuri, fi Os bravos andam com os bravos Ó, ó Nossa, bateu cinco vezes a perna Uma na outra Quase, hein Olê Yurinho Deixa não, Yuri Ó, logo Ah, que mentira Que ele pegou, velho Sorte que o NGUDê Tá fechando o gol, hein Nem parece que é o NGUDê Nem parece que é o NGUDê, cara Ó, ó Ó, você viu Ele já pegou assim Ele já pegou assim Ó, com o meu pezinho Ó, Carrega Deixa ele, pô Ele é pequeno Ó a paulada que você tá dando, mano Parece um tiro Ai, caramba Você tem que vir mais perto Só não dá pra filmar Trave Ô, louco Mostra pra ele, Yuri Que você aprendeu Mostra pra ele, Pato Dá daí mesmo Chuta no gol daí mesmo Ah, você demorou Pra chutar, pô Vai, Yuri Cobre ele Cobre ele É, NGUDê Tem que respeitar, hein É, NGUDê Ó, Caí Cuidado ele aí, pô Na parede Golaço Vai agora Outro de próximo Que golaço Ô, Yuri Você manda por cima dele, pô Você manda por cima dele Você vai fazer um golaço Tá, mas você Você demorou Você ciscou Ele viu que você chutar Vai, NGUDê Golaço Golaço Filma aí, Caí Quer jogar uma com o NGUDê Vai, que golaço Ah, vamos filmar É, eu jogo uma com o NGUDê aí É o Carinha e o NGUDê agora Mas é um no gol Você filma aqui, Yuri Vai, depois você vai Só o NGUDê Só o NGUDê Vai você e o pata ele Depois é o NGUDê Você ainda não Você corre muito Eu tô correndo Mas é o Michael na linha Depois ele joga Só o NGUDê Ele nem tá jogando E aí, eu tô correndo Ah, eu tô... Ah, eu tô... Ah, eu tô... Tem que respeitar o Yuri Pega aí, Yuri, pega Pega aí, Yuri, pega Caramba, hein, NGUDê Ah, o que você tem a dizer O que você tem a dizer, fraco? Globo? Fraco, rolaço Fraco Você, burro? Eu acabei de ganhar Acabei de perder isso aí Ele que mora Acabei de perder isso aí Já era pra ele estar na linha, né? Mas vocês é tudo doido? É, não, você entra a três na linha E o... Ai, caralho E o... Ai, caralho Vai pegar a mão Isso aí, não pode pegar É meia quadra, meia quadra Regra é clara Você bota o rojão daí Como eu vou pegar? É barreira, cara É Lógico, como você vai dar uma bomba Como eu vou pegar? Eu tô com você Ah, caralho Tenta do surf Tenta Puxa Ah, eu vou pegar Ai, eu vou pegar Ai, eu vou pegar O que é isso? É eu no gol Peraí que o vizinho novo tá chegando agora Tá 20 minutos só A bola é dele Tá fora a visão dele É isso aí galera, deixa o like aí, compartilha com os amigos Senão vai ficar muito longo Aí espera ele voltar lá Pode finalizar aí